E aí gente, tudo bem? Nelson aqui do canal Mundo Alto falando com vocês hoje de novo, muito feliz nesse dia ensolaradíssimo aqui em Americana, olha lá fora da janela, solzão estralando, mas mesmo assim, estou muito feliz de falar com você hoje novamente, antes de mais nada, não se esquece, se inscreva no canal, deixa o seu curtir e ativa o sininho para receber mais notificações, são dois vídeos todos os dias falando sobre mercado automotivo e mercado PCD, e também vou falar do nosso grande parceiro Sombini Isenções, escritório de solução, Sombini Isenções, escritório com mais credibilidade aqui do estado de São Paulo e agora está com uma filial lá no Paraná, é você do Paraná que me assiste, quer assessoria da Sombini Isenções, pode mandar uma mensagem nesse telefone aqui embaixo, Sombini Isenções que dá assessoria para IPVA, ICMS, licenciamento, IPI, todas as isenções, se você acha que tem o direito, nunca foi atrás, liga para eles que eles fazem uma consultoria gratuita para vocês, se você também está procurando o carro, Nelson, eu quero comprar o carro PCD, mas não tem nenhum disponível, a Sombini também dá essa assessoria aí para te indicar e procurar o veículo disponível para você, tá bom? Sombini Isenções é mais que escritório de isenção, escritório de solução, parceiro do canal Mundo Auto, meu grande parceiro. Vamos lá, sobre o que eu vou falar, título do vídeo, ainda dá para comprar carro PCD, ainda dá, ainda não acabou gente, é claro que é uma força de expressão, isso ainda não acabou, o título tem que ser chamativo para que você clique no vídeo, então mas entenda do que eu estou falando, porque eu digo que ainda dá, a IPI foi limitado a 70 mil reais, todos os modelos saíram quase de linha, quase todos, restando aí Gol, Onix, mas os carros estão com prazo de entrega aí de 3, 4 meses, acabei de falar com um amigo meu aqui da Chevrolet, que vende varejo, ele falou, olha Nelson, não tem Onix aspirado, só tem Premier, então é uma loucura, não tem carro para nada, tá? Nem para PCD e nem para varejo. Porém, existem ainda opções para você PCD, que tem a isenção de IPI na mão, comprar o seu carro agora em março. Acabei de falar com duas, três pessoas aqui que são parceiros meus, a Jeep e a Nissan, tá? A Jeep e a Nissan, através dos seus departamentos jurídicos, eles verificaram, eles conseguiram uma brecha e eles estão aceitando os pedidos dos carros com isenção de IPI até o dia 31 de março, tá? Esse mês você consegue pegar o seu carro sim, tá? Então se você fez o pedido da isenção de IPI, tinha isenção de IPI já disponibilizada desde o dia 28 de fevereiro, né? No dia 1º de março, dia 2 de março, parece que nenhuma isenção mais foi emitida, você consegue ir lá na Jeep ou na Nissan, escolher entre o Kicks, Compass, Jeep Renegade, qualquer carro da linha deles que tem isenção de IPI fazer o seu pedido. Por que que essa é uma grande oportunidade? Porque foi limitado, não terá mais as opções se não for derrubada ou modificada essa medida professória que o Bolsonaro fez e que prejudica muito o PCD. Como vocês bem sabem, ele editou essa medida provisória que limitando a R$ 70 mil a isenção de IPI e tirou todos os carros fora. A Jeep, ela já deu uma declaração falando que você pode ir lá, pode fazer o pedido do seu carro que se você pedir até o dia 31 de março, ela vai vender pra você. Como eles conseguiram? Entrei em contato com a Jeep, mas eles não me passaram essa informação. Queria saber onde ele se baseou pra conseguir essa informação, né? Não, eles não passaram não. Na Nissan também essa informação, inclusive nosso inscrito aqui, ó. Eu tenho certeza que ele vai assistir. Fernandão, grande abraço pra você. Acabou de pegar o Kicks dele, né? Fez o pedido do Kicks lá com isenção de IPI. Mandou até pra mim no WhatsApp aqui pra mim ver o pedido dele. Parabéns, fico muito feliz aí. Que você seja muito feliz e que dê tudo certo pra você comprar esse carro. Então, tava triste porque essa medida provisória tava limitando ele nessa compra, mas agora deu essa brecha e ele tá pegando. Por que que é importante você fazer o seu pedido se você tem interesse? Porque a gente sabe, gente, que da cabeça de político não sabe o que vai aparecer nunca, não vai sair nunca de lá de dentro, né? Por mais que a gente saiba que tem 80, 100 emendas pra essa medida provisória que pode limitar a 100, 120, ou não tem limite, não sei o que vai acontecer, a gente nunca tem certeza de nada. Então é melhor garantir, porque a gente tinha uma certeza também. Tinha certeza que nunca ia limitar o IPI, né? Nunca ia acontecer isso. As montadoras foram pegas todas de surpresa. Não imaginava que o governo faria uma cagada tão grande como ela fez. E ela fez, o governo fez. E o que acontece é isso daí. Por que somente as emissões até o dia 28 de fevereiro, né? Eu ia falar 30 de fevereiro. Porque a partir da emissão dessa medida provisória, não tá lá sendo mais expedida a isenção de IPI, tá? Eu tenho uma isenção de IPI lá no sistema esperando pra sair também. Não saiu já faz 4, 5 dias. E as informações são. Também vou complementar essa informação com uma informação extra pra você. Que não vai sair tão já. Como essa medida provisória alterou o regulamento do IPI, agora ele vai ter teto, ele vai ter prazo, né? De 4 anos alterou. O sistema precisa passar por uma adequação, né? O CVEI precisa passar por uma adequação. E a isenção de IPI agora, quando for emitida, ela vai vir com anotação. Que é pra um teto de 70 mil reais e pra uma alienação de 4 anos do veículo. Você não pode vender antes de 4 anos, tá bom? Vai demorar pra fazer isso? Vai, tá demorando. A hora que cair isso daí lá através da emenda, vai ter que mexer de novo? Vai ter que mexer de novo. Mas isso é Brasil. A gente tem que se acostumar, porque a gente aqui... A gente cria o problema pra depois vender a solução. É mais ou menos isso, né? Eles vão lá, eles mexem, atrapalham o sistema. Provavelmente tá sendo pago pra mexer no sistema. Pra ficar aí 30 dias, daí os deputados voltam, eles vão lá, pagam de novo pra mexer, porque o dinheiro é público, né? Por que que eles vão fazer economia? Por que que... É Brasil, né? É Brasil, gente. Ser brasileiro não é fácil, mas eu vim trazer uma boa notícia e tô feliz. Vai lá, faz o seu pedido, compra seu Renegade, compra seu Compass, compra seu Kix, né? Vai na concessionária Nissan, o Jeep mais próximo de você, se você tem sua isenção na mão. E aproveita, faz o pedido. Nelson, fiz o pedido, tá? Mas agora o IPI caiu. Eu posso cancelar e posso fazer outro pedido? Não foi faturado, não foi pago, pode fazer sim. Você pode mudar de marca e fique à vontade. IPI, diferente do CMS, você não tem a necessidade de indicar o veículo, indicar a montadora, nada disso aí. Eu sou o Nelson, seu canal Mundo Alto. Tchau!